Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus fará a sua décima e última partida da primeira fase nesta Copa Paulista 2023, no domingo 13 de setembro, às 10 horas. Enfrentará a Ponte Preta no estádio Moisés Ucarelli, em Campinas. O estádio está localizado à Praça Doutor Francisco Ursaia, 1900, número escolhido por ser o ano de fundação do clube. O majestoso, como também é conhecido, possui grama natural, tem capacidade para 18 mil torcedores e foi inaugurado em 12 de setembro de 1948. Na partida inaugural, a Ponte Preta foi derrotada por 3 a 0 pelo 15 de Piracicaba. O recorde de público deu-se no dia 1º de fevereiro de 1978. 37.274 torcedores assistiram a vitória do São Paulo sobre a Ponte Preta por 3 a 1. O nosso adversário, a Associação Atlética Ponte Preta, foi fundada em 11 de agosto de 1900. É o mais antigo clube a se dedicar à prática do futebol na América do Sul. A macaca possui os títulos de campeão paulista da série A2, de 1927, 1933, 1969 e 2023. Um fato relevante são os vice-campeonatos obtidos pela Ponte Preta. Por sete vezes, foi vice-campeão paulista da série A1, em 1929, 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017. Foi vice-campeã da Copa Sul-Americana em 2013 e duas vezes vice-campeã brasileira da série B, em 1997 e 2014. Ponte Preta e Juventus já se enfrentaram 77 vezes, com 17 vitórias grenas, 24 empates e 36 derrotas, 84 gols marcados e 123 sofridos. A primeira partida foi pelo campeonato paulista da série A2, no dia 2 de setembro de 1934, vitória grenar por 5 a 3 na Javari. O Juventus atuou como fiorentino neste campeonato. A última partida foi no primeiro turno desta Copa Paulista, no dia 29 de julho, vitória grenar por 2 a 1 na Javari. Em Copas Paulistas, Juventus e Ponte Preta já jogaram três vezes, uma vitória, um empate e uma derrota, 3 gols marcados e 4 gols sofridos. A primeira partida foi empate 1 a 1 em Campinas, no dia 11 de novembro de 2020. O Juventus chega embalado por uma importante vitória, 2 a 0 no Oeste, gols de Danilo e Juan, jogando na Javari. A Ponte Preta conquistou a sua primeira vitória no campeonato. Venceu a forte equipe do Primavera por 1 a 0, jogando em Dayatuba. Juventus e Ponte Preta vivem momentos distintos no campeonato. A Ponte tem 6 pontos e ocupa a penúltima colocação. O Juventus tem 16 pontos, ocupa a vice-liderança e precisa de um empate para garantir a classificação à próxima fase. O professor Jorginho não possui desfalques por suspensão e conta com a força de seu ataque, o segundo melhor da competição, com 14 gols. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho